Bem, amigos do Juvencino, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de programação de CLPs. Hoje, dando continuidade ao nosso curso, às nossas aulas, nós vamos aprender o funcionamento do contato normal fechado. Você já deve deduzir que o normal aberto, que nós já estudamos, ele tem um funcionamento e o normal fechado tem um funcionamento invertido. E é exatamente isso que nós vamos comprovar nessa aula, fazendo o mesmo que fizemos lá na aula do contato normal aberto. Mostrando como ele é na elétrica, que é de lá que veio a ideia, e depois trazendo aqui para o nosso contexto da linguagem Leder para CLPs. Então, vamos lá. Aqui temos um circuito parecido com o que vimos antes, na aula sobre normal aberto. Só que esse botão aqui, ele tem um contato normal fechado. Isso significa que o estado normal, o estado natural desse botão é estar fechado. Por isso que sem eu apertar ele, ele já estando fechado, ele já está permitindo que a corrente elétrica passe sobre ele, e já está acendendo a nossa lâmpada sem eu apertar. Isso porque ele é normal fechado, então ele já está fechado, é o estado normal dele. Então a corrente elétrica passa sem nenhum problema, e a lâmpada já começa ligada. Como o estado dele normal é fechado, se eu apertar esse botão, se eu acionar este botão, ele vai abrir, vai para o estado que não é normal dele, que é abrir, e vai interromper a corrente elétrica. Vejamos. Quando eu aperto o botão, ele abre, e assim corta a corrente elétrica, não deixando que a lâmpada ligue. Se eu soltar, ele volta ao estado normal dele, que é estar fechado, e novamente permite que a corrente elétrica circule. Então o estado normal dele, o estado natural dele é fechado, então logo de cara ele já deixa que a energia chegue na nossa carga, no caso uma lâmpada, e quando eu aperto ele, aí ele abre, impedindo que a energia passe. Mas se eu soltar, ele volta ao estado normal dele, que é fechado. Como vocês estão vendo, os contatos normais fechados, eles não têm a função de ligar alguma coisa. Isso porque tudo que eu ligar nele, já vai ser acionado logo de cara. Vejam que a lâmpada já começa ligado sem eu acionar ele. Ele já está fechado. Então se ele já está fechado, ele já permite que a energia passe sem eu precisar fazer nada. A real função, o papel que um contato normal fechado geralmente tem, é justamente de quando eu apertar ele, quando eu acionar ele, ele abrir e desligar, desacionar alguma coisa. Então nós normalmente usamos os contatos normais fechados quando nós queremos desligar alguma coisa. Ligar não, porque vocês estão vendo que logo de cara ele já liga. Ele não tem a função de ligar, porque logo de cara, por ele ser fechado, tudo que eu colocar na frente dele vai receber energia. Mas quando eu aciono ele, ele abre. Ele abrindo, ele tira a energia. Então os contatos normais fechados têm essa função de abrir quando eu acionar eles, e portanto quando eles abrem, eles cortam a energia, eles desligam tudo que estiver na frente deles. Então vejam que o contato normal fechado funciona exatamente o contrário do contato normal aberto. O normal aberto tem a função de ligar alguma coisa, e o normal fechado tem a função de desligar alguma coisa. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma